Torne-se inabalável e conquiste a sua verdadeira paz. Eu sou Lalita e aqui nesse canal eu busco compartilhar com você conhecimentos que vão elevar a sua consciência, conhecimentos que vão te trazer paz, tranquilidade, entendimento, sabedoria e estimular você a buscar por mais conhecimento, buscar entender mais todo esse processo da vida, deixando de lado tristezas, angústias, mágoas, medos e todas essas coisas que nos atrapalham, que impedem a nossa evolução, o nosso crescimento e nos afastam da conquista da nossa verdadeira paz. Então, é possível se tornar inabalável diante de tantas adversidades, de tantas coisas que acontecem por aí? É possível sim, desde que a gente tenha o foco, a gente tenha este desejo e a gente tenha plena consciência do nosso desejo e do que a gente quer na vida. Eu vou contar para vocês uma breve história que vai ilustrar mais ou menos aqui essa questão. Um funcionário trabalhava numa empresa e ele estava muito insatisfeito ao trabalhar nessa empresa por conta de um comportamento inadequado de alguns amigos que ele via. Tinha um grupo que só falava de política, outro grupo que ficava julgando e invejando outro grupo. Havia um clima de discórdia muito grande, muita coisa que desagradava o funcionário naquela empresa. Então, ele foi procurar o chefe de RH e pedir as contas, falar, olha, eu não quero trabalhar aqui, porque aqui tem muita coisa que eu não gosto. Aqui eu vejo um grupo aqui fazendo uma coisa que eu não gosto, tem outro grupo ali que fala de outros assuntos que me desagradam. Eu não estou feliz aqui porque eu não estou bem ambientada aqui diante de tanto defeito, de tanta confusão das pessoas que estão aqui à minha volta. Aí o chefe de RH falou assim, ok, eu te dou a demissão, mas primeiro eu quero que você faça um teste comigo. Eu vou te dar esse copo aqui cheio de água e você vai caminhar pelo estabelecimento aqui, pelo escritório, três voltas. Você vai dar três voltas pelo escritório sem deixar a água cair do copo. Então, diante dessa sugestão do chefe, né, ele foi e obedeceu. Encheu o copo de água e foi dar a volta no escritório três vezes com aquele copo d'água na mão, com o objetivo de não deixar entornar nenhuma gota do copo. Aí ele começou a dar os passos, deu a primeira volta, deu a segunda volta. Quando deu a terceira volta, ele verificou que o copo continuava cheio, que não entornou água em canto nenhum, estava tudo direitinho. Ele chegou então lá para o chefe do RH e falou, pronto, já fiz o que você pediu. Aqui está o copo, não derramei água nenhuma, correu tudo direitinho, do jeito que você sugeriu que eu fizesse. Aí, então, o chefe do RH perguntou, então, você, nessas voltas que você deu, você conseguiu ver os grupos que estavam te incomodando? Você conseguiu ver aquele grupo que falava aquelas coisas que te desagradavam? Você conseguiu ver as pessoas que têm um comportamento que você não considera aceitável? Você viu os defeitos todos que você disse que as pessoas tinham? Aí, então, ele falou assim, não, não deu para eu ver, eu estava preocupada aqui com o copo d'água para entornar, não deu para eu ficar olhando para o lado para eu poder ver nada. Então, gente, ele acabou chegando à conclusão que quando a gente tem um foco, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, onde a gente tem certeza dos nossos objetivos, da nossa intenção de conquistar uma determinada meta, nada que está à nossa volta vai nos abalar. E é isso que a gente tem que trazer sempre firme dentro da gente. Sempre concreto dentro de nós. Eu não vou me abalar pelas outras circunstâncias, porque eu sei o que eu quero. Eu sei, eu estou focado no que eu quero. Eu me torno uma pessoa inabalável diante das adversidades, das coisas que me desagradam, diante das coisas que não dão tão certo como eu gostaria que dessem. Mas faz parte da vida, nada daqui é tudo perfeito, nem sempre os nossos dias são tão bons. Mas eles passam e chegam outros dias que vão trazer novas energias e novas possibilidades para que seja um dia melhor. Depende de nós, depende de onde a gente está colocando o nosso foco, para a gente realmente se manter inabalável. Já estou acabando aqui esse vídeo, mas eu não posso deixar de dar esse recado. A melhor coisa que eu desejo para você, que você realmente se torne inabalável, é no seu propósito de estreitar laços amorosos com Deus. Isso é o que eu desejo para você do fundo do meu coração. Não tem coisa melhor que eu possa te desejar do que isso. Pense com carinho, estreite laços amorosos com Deus, apesar das adversidades, apesar das distrações, apesar de tantas coisas querendo arrastar sua mente para lá e para cá. Foque nisso e você vai ter a sua paz conquistada, com certeza. Pense nisso com carinho, dê o seu like, compartilhe, comente e fique aqui com a gente. Muito obrigada pela sua atenção e Hare Krishna!